Agora vamos lá, gente. Nosso artesanato é tão bonito. A gente vai conhecer um pouquinho mais do patrimônio cultural do sul de Minas. A gente vai aprender a técnica tão usada lá, que é a pintura Bauer Marley. Ela é uma pintura folclórica alemã. No sul, a turma também faz muito dessa pintura com maestria. Ela tem origem no século XVII e é caracterizada pelas pinceladas livres e grosas de temas florais e até animais, com traços de branco, o fundo patinado. Quem está aqui vai nos ensinar a reproduzir essa arte típica é a artesã Paula Brás, que veio direto de Monte Verde para estar conosco hoje. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada por estar aqui. É um prazer. É tudo meu. Sair daquela cidade linda, que Monte Verde é uma graça, né? Para vir para cá. Muito obrigada. Menos dois graus essa semana lá. É frio, assim, em quarta-feira vem uma nova frente fria, hein? Sim, lá é sempre fresquinho, né? Mesmo no verão, nunca passa calor. E está muito cheia a cidade ainda? Ainda está, porque agora agosto, setembro, a gente pega um rescaldo de temporada, ainda esfria, então sempre tem gente lá. E é muito gostoso. Lugar lindo. E lá a gente vê muito dessa pintura, mas a sua está um primor, né? Olha quantos... É patrimônio histórico e cultural desde 2009. Que maravilha. É característica da cidade, né? Virou a cara de Monte Verde. Olha lá. Bauer Marelai. Olha. Sim. Bauer Marelai. Isso. Lindo, né? Inclusive, essa daqui, eu fiquei na dúvida, eu tinha uma referência, né? E aí eu consultei uma amiga que fala alemão lá, e aí ela é Saudações de Deus. Ai, olha aqui, aqui embaixo. Deixa eu mostrar. Cadê, cadê, cadê? Aqui, Saudações de Deus aqui. Sim. Que lindo. Lindo, lindo. Bom, vamos aprender... Gente, até carteira... Isso é uma carteira? Sim, sim. Que coisa mais linda. Sim, eu fabricava. Que linda. Essa carteira e eu pinto também. Eu pinto, faço Bauer em toda a superfície. Nossa, Paula, que espetáculo. Pode usar na garrafa, reciclagem, você pode fazer em plástico, em qualquer superfície. Você dá aula de Bauer lá em Monte Verde? Eu tenho um bar lá, que é um bar ateliê, para pintar e beber. Então, eu dou aula no bar. Ah, que gostoso. É, que é esse aqui. Como chama? Daibar. Daibar. Que é o conceito do it yourself. Aham. Que é para colocar a mão na massa, fazer você mesmo, né? Que joia, gostei. Então, a pessoa vai lá, tem várias técnicas e ela pode fazer. Aprendendo e vai relaxando. Sim. Maravilha. Então, vamos aprender aqui. Vamos lá. A gente vai começar o trabalho fazendo um fundo, que geralmente eu uso o pincel chato, macio, né? Ele tem que ser um pincel macio. Então, aqui não tem segredo. Uma, duas de mãos, eu faço o fundo. Aí, eu venho com a esponja. Essa daqui é a natural, a marinha, né? Pode ser uma... Aquela da que tem no mercado também. Não precisa ser essa, tá? Então, eu me desci, porque fica mais fácil trabalhar. Eu venho aqui na tinta, ó. Tiro o excesso. Já vai dando efeito, tá vendo? No godê. Aí, eu venho na peça. E aí, eu regulo como eu quero. Se eu quero o mais claro no meio, eu faço assim, o mais claro no meio. Posso fazer mais escuro também. E aqui, do lado de fora... Pra fazer a bau, é sempre que tem que fazer uma pátina? Tem que fazer... Eu gosto, assim, com essa pintura manchadinha no fundo, mas eu posso fazer no fundo liso também. Ah, como essa preta aqui, né? Que tá no fundo liso, a carteira. É, que dá outra cara, né? Pro trabalho. Então, isso aqui, ó. Eu escureço a lateral e o meio, mas isso ressalta a pintura, né? Que você perguntou. Ele dá uma ressaltada na pintura. Ali, já é com plástico aqui. Eu faço com plástico dobrado. Então, eu vou uma cor em cima da outra, eu ponho o plástico e vou dando batidinhas. Ah, tá. Que aí faz esse aqui. Dependendo do material. Ah, eu tô vendo umas imagens. Vamos botar essas imagens, gente. Sim, são da cidade. Olha, quanta coisa linda de Bauer que você vai encontrar em Monte Verde. Olha que espetáculo. E até uma coisa curiosa, na pandemia, né? A gente ficou 70 dias fechados e aí a gente, no grupo do WhatsApp, tem várias artistas, né? Falou, uma com a outra, falou, vamos descer? Vamos pintar a avenida? Porque aí, quando voltar, vai estar tudo mais alegre, né? Essa época difícil que a gente passou, né? Olha, vocês pintaram o termômetro. Sim, o termômetro. Aí, virou característica da cidade. Ah, quero mais. Deixa eu ver. E eu tenho pintado os murais agora, porque aí a obra fica maior, né? Gente! Fica uma coisa... Eu tenho feito murais na cidade. Porque já era linda, deve estar mais linda agora. Sim, sim. Ó, tudo. Tem muita coisa, muitas artistas. Tá virando a cara da cidade, né? Alegre. Sensacional, adorei. Fica bonito, né? Que iniciativa maravilhosa, ó. E um beijo pra todas as meninas lá do Bauer. A gente tem uma turma grande lá. Então, ó, eu fiz aquilo lá, deixei secar. E aí, eu vou transferir o risco com o papel vegetal e o carbono branco. Então, esse daqui, o risco tá aqui. Eu ponho o carboninho branco. Aí, uma dica, né? É transferir com o boleador, que é essa ferramenta aqui, ó. Que usa muito no biscuit, né? Então, eu não perco o meu risco. Eu não estrago. Se eu ficar usando a caneta ou o lápis, eu vou acabar não podendo usar ele tantas vezes. Então, transferir. É isso aqui. E aí, a gente já pode começar o trabalho. Então, eu vou pegar o pincel redondo. Eu vou molhar. Sempre, uma característica do Bauer é a carga dupla. Então, eu vou colocar na cor escura, tirar o excesso, tá vendo? Eu carrego o pincel inteiro. E aí, eu ponho na pontinha a cor clara. Por isso que ela fica com uma característica que é o brilho, né? Na pontinha sempre tem um brilho. Então, aí eu venho aqui onde tá o risco. Aperto, afundo e puxo. Faço a vírgula. Porque todas as pinturas folkes, a característica é a vírgula. O Bauer é o folke alemão, né? Então, tem que pegar o jeito da vírgula. Pincel em pé. Então, também é uma dica. Carga dupla, vou lá na tinta escura. Ponta na clarinha. Posso dar uma achatadinha no pincel, que me facilita o trabalho. Aí, eu venho a fundo no começo e puxo no final. Isso é a vírgula. Tem que treinar vírgula. Isso aí. Aí, dessa etapa, eu venho pra cá. Fiz todo o verdinho. Fiz a folha, também a mesma coisa, a vírgula. Agora, eu vou fazer o branquinho. A folha são duas vírgulas, uma pra um lado ou uma pra outra? São duas vírgulas. E sempre a parte clara pra fora, que é a carga dupla. Eu deixo a carga mais clarinha pra fora e eu faço já esse sombreadinho. Ótimo. Então, aqui, ó, que é a tulipa. A folha da tulipa é alongada. Eu afundo aqui. Peraí que tá com pouca tinta. Afundo e puxo lá no final. É uma virgulona. Só que ele dá um brilho. E a folha, aí eu já começo fininha, afundo. Vocês viram que o pincel é mais fininho, tá? O pincel de filete. Começo aqui fininha, afunda e puxa. E aqui no meinho, ó, eu venho com outra vírgula. Tá. Então, é isso. Treinar muita vírgula, pincel em pé. Esse daqui, a gente vai... Vamos lá, que tem aqui numerado. Aqui. Aí, a gente vem pra esse aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o fundo do trabalho. Então, a tulipa. E eu venho e faço primeiro um fundo chapado. Tem várias maneiras de fazer o bauer, tá? Tem gente que prefere o molhado no molhado. E aí, não faz essa parte do fundo. Já vai direto pra colocar o branquinho na tulipa. A carga dupla. Então... Olha, se você quiser aprender mais, ouvir mais lindezas aí da Paula Bars. Isso. Ela tá no ateliê.paulabars. Isso. No Instagram, ateliê.paulabars. Aliás, segue, agradece. Deixa uma mensagem fofa lá pra ela. Ai, eu vou amar. E no Face... Se tiverem dúvidas, pode perguntar. No Face, é ateliê.paulabars.page. Isso mesmo. E quando for a Monte Verde, vai lá, no DIY. Isso mesmo. Né? A pessoa, às vezes, não sabe como fala. É isso mesmo. Então, a tulipa, eu passei o fundo. Agora, eu venho com o branquinho. Tá vendo? A carga dupla. O azul com o branquinho na ponta. A fundo e puxo lá no final. Então, é sempre assim. Pincel em pé. A fundo e puxo. Olha, você que já pinta, testa, treina. Olha que gostoso. Vamos pra uma maior ali, que fica mais fácil de entender o trabalho. O pincel tem que ser bem macio, né, Paula? Isso. Na verdade, assim, é sempre pincel sintético. Não pode ser pincel de cerdas naturais. É o pincel como se fosse de nylon mesmo, né? Então, ó. A gente vem aqui, carga dupla, vai no azul, vem no branco. E aí, vamos repetir. E puxa. Tá vendo que eu sempre coloco o dedo pra... Apoiar, que fica muito mais fácil, né? Sim. Vamos só mostrar outra flor aqui. Pincel em pé, apoio, apertou um pouquinho e puxa. Carga dupla, molhei numa tinta. Na outra, a gente vai fazer aqui, ó. Um coraçãozinho. Então, é isso. Tem muito risco, hoje em dia, à disposição, né? No Pinterest, eu mando também risco. Pode me chamar, falar que gostou. Ah, e posso falar? Vai viver essa experiência de ir ao bar da Paula, né? Relaxar e pintar. Que coisa maravilhosa, diferente. Você escolhe a técnica e escolhe o que vai beber, que pode ser caputino, pode ser a bebida sem álcool também, mas é uma atividade relaxante, né? Que maravilha. A Paula tá te esperando pra essa terapia e tantas outras. Vai aprender mais com ela no ateliê.paulabars no Instagram ou ateliê.paulabarspage no Facebook. Sejam lá. Nos parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É um beijão pra toda turma lá de Monte Verde, viu? E tô te esperando lá. Tô com saudade de Monte Verde mesmo, preciso. Vou te visitar quando eu for, tá bom? Será muito bem-vinda. Muito obrigada. Que delícia, né? Agora eu fiquei com vontade. Acho que eu vou em casa arrumar minha mala e já volto.